Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, eu vou estar trazendo pra vocês aqui Se eu não me engano é o terceiro vídeo da nossa série Criando o Meu Mod Que eu vou explicar pra vocês mais ou menos aqui porque tava parada E o que vai suceder dela de agora pra frente Primeiramente pra quem não conhece a série É a série onde eu ensino vocês a criar um mod usando esse programa chamado M-Creator As séries atualmente só tinha dois episódios Pelo fato de que o programa começou a apresentar alguns bugs na hora de codificar o mod E o mod não funcionava e tal, então eu havia parado Mas recentemente eu parei de pesquisar sobre ele Mas fiquei sabendo que logo depois saiu algumas atualizações Então lá você já tem a disponibilidade pra você baixar qualquer versão Cada versão é pra uma versão do Minecraft Tipo, um é pra criar mods pra versão 1.6.4 Outro pra 1.6, 1.7.2 e tal Esse que eu tô usando hoje galera É o que é pra você criar a versão do 1.6, 1.7.2 Que é a que eu tô mais preferindo Mas lá tem pra 1.7.10, 1.7.9 Se precisar lá tem O tutorial, o programa não mudou galera Então os outros dois tutoriais passados Eles se aplicam a essa versão também Não mudou nada O que mudou foi mais foi coisa interna E tal galera Então eu vou começar É comprometido, muita gente me perguntou Como fazer pra criar um mob galera Um monstro agressivo ou algo do tipo Então eu vou tá criando aqui rápido Lembrando que não vai dar pra codificar ele E demonstrar ele Só talvez em algum vídeo próximo Porque eu vou explicar no final depois Então é o seguinte galera Primeiramente essa é a interface do programa Você vai vir Aqui já tem um galera Porque eu já criei um de teste E tal pra ver se tava tudo funcionando E tal Já até criei alguns mods Zinhos bestos aí Pra eu testar Eu tava até pensando também Que é um mod De minha autoria e tal Jogar com ele Algo do tipo Então tá galera Vocês vão vir aqui Vão clicar em meu mod Essa vai ser a interface Que vocês vão ver Você vai escolher o que você vai criar Como eu quero um mob Vou clicar em mob E vou botar teste mob E vou dar um ok galera Vamos esperar um tempo E isso é o que vai aparecer Primeiramente você vai ter que escolher A textura do seu mob Clicando aqui eu já tenho uma salva Como você vai fazer Pra você botar sua textura Você vai vir em resource Aqui você vai vir Importar mob e gri textura Se fosse uma armadura Seria aqui Se fosse um item Um bloco seria aqui E por aí Vai galera Então é o seguinte Vou clicar aqui em Import me e tudo mais Eu vou escolher meu arquivo de imagem Vou dar um abrir E pronto galera Pronto já tá salvo ele Então vou escolher a minha textura Aqui uma que eu baixei No nova skin galera Uma de arqueiro E aqui você vai escolher o modelo Não aqui Aqui você vai escolher o modelo Do seu negócio Temos modelo de vaca De galinha De ghast De tudo Eu vou deixar esse biped Que ele é o modelo 3D Do player normal Galera Você pode Você quer fazer um creeper Algo do tipo Essas outras três opções Aqui eu vou estar disponibilizando Pra vocês mais pra frente Que é algo mais complicado Que você vai poder Meio que modelar 3D O seu modelo Do jeito que você quiser O que ele vai ser Se ele vai ser um monstro Ou seja Zumbi Algo do tipo Se ele vai ser uma criatura Galera Ou se ele vai ser um ambiente Esse ambiente Galera Pode ser do tipo Um bloco Com vida própria Galera Se é que vocês não me entendendo É um bloco Que ele é um bloco Mas ele tem vida E uma criatura da água Galera Eu vou deixar Monster Aqui vocês vão escolher Galera A cor das bolinhas Dos ovos Galera Então vou botar cinza Com branco Deixa branco mesmo É a corzinha Um é a base Do ovo E o outro É aquelas bolinhas Galera É a cor Aqui em mobile label Aqui se deixa em default Não precisa escrever nada E tal Aqui é o do banco de dados dele E vou dar um next Você vai escolher o nome do mob Eu vou botar teste Mob Aqui se você escolher Escolher novamente Se ele é um mob Se ele é uma criatura Se ele voa Ou se ele é um mob da água Galera Eu vou botar aquele Se vai ser um mob normal Quanto ele vai ter de ataque Vou botar 900 Só para um teste Velocidade dele Galera Esse 25 aqui Ele é a velocidade normal Do jogo Galera Deixa eu puxar esse aqui É a velocidade normal do jogo Tipo um zumbi Um zumbi não Um village É o tipo anda Na velocidade 25 É Eu aconselho vocês Botarem no máximo 1 Porque no 1 Ele vai ficar muito 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 Rápido Aqui é os itens Galera Aí vocês podem ver Aqui Primeiro red Item É o item Que ele vai ficar na mão Eu venho aqui E escolho isso Aí o item Que ele vai ficar na cabeça No corpo Nas pernas E nas botas Aqui Quanto ele vai ter de vida Vou botar 1 E se ele vai ser imune ao fogo Ou não Vamos botar 5 O que é Que ele dropa Galera Primeiramente É o que ele dropa Normalmente Tipo sei lá Dropa 1 carne E o que é Que é muito raro De ele dropar No caso do diamante Vamos botar só de teste É A experiência Que ele dropa Vou botar um número Opa É número Bota um número aleatório Aqui de experiência E aqui galera É o som dele É a mesma coisa Você vem aqui Em resource É Add custom songs Aí você vai escolher O seu som Salvar ele em formato Lembrando que tem sim Formato.ogg Que é o formato Do som Galera Você vai vir aqui Vai clicar aqui Vai escolher o seu som E vai ser feliz Galera Deixa eu ajeitar aqui Feito isso Parece que o programa Deu uma travada Quando eu cliquei aqui Para ir para o negócio Do som Vou dar um next Pronto galera Voltei Foi que o programa Tinha travado Eu fiz burrada Você clica aqui Vai escolher o seu som Normal E é isso galera Vamos dar um next Aqui galera É os eventos Eu já expliquei Mais ou menos Tudo que vai acontecer Aqui por exemplo O que vai acontecer Quando ele for atingido Com a luz Um exemplo aqui Temos aquele creeper O creeper charned Quando cai um trovão Nele Fica do que jeito Se você clicar em A dedeira event E vai escolher Que evento Vai colocar um bloco Vai spawnar Algum outro mob Vai fazer um som Vai tocar uma música Vai spawnar partículas Vai emitir sinal de redstone Você vai escolher galera Quando esse mob cair Quando esse mob morrer Quando esse mob atacar E quando esse mob for clicado É Aqui vai dar parte de vocês Para quem você quiser O seu mob E tudo mais Vou dar outro next E aqui é a base Do seu mob Mob galera Eu confundo muito mob Com o mod Primeiramente Aqui se você vai Ele vai ter Uma inteligência artificial Que você vai clicar aqui Aqui você escolhe ela Se ele vai abrir porta Se ele vai fechar a porta Se ele vai ter uma casa Se ele come grama Coisa de vaca E tal Se ele é fraco ao sol Você vai escolher tudo aqui galera Se ele é uma criatura do void E aí por aí vai as coisas galera Você vai escolher aqui Aí você marca e escolhe aqui Mas se você não entender muito Da inteligência artificial Que é esse algo do tipo aqui galera Mas é algo bem fácil mesmo Esse fácil Eu aconselho vocês Ir treinando Antes de tentar fazer algo definitivo Se ele for um boss galera Isso aqui é para aparecer Aquela barra de boss O nick dele E a barrinha E se você não souber Mexer com a inteligência artificial Você vai vir aqui E vai escolher um mob de base Exemplo Se eu escolher creeper aqui Esse meu mob Quando chegar perto do player Ele vai explodir Entendeu Se eu escolher o witcher Ele vai jogar poção No player Entendeu Algo do tipo Aqui já é uma coisa pronta Já para você que não sabe fazer Galera Exemplo Que gigante Ele vai ser grande Ele vai ser grande E só vai tomar dano Da cintura para baixo Galera Iron golem Ele vai defender E tal Tudo mais E tal Vou botar iron golem aqui E dou um outro next A probabilidade de ele fazer spawn O número de mobs Que vai sair do spawn Se for um boss Galera E vocês estiverem já manjando Para caramba Vocês deixem isso um Porque aí vocês criam Uma dungeon bem maneira Bota o morio Para criar essa dungeon No mojo Que é uma coisa Que eu vou ensinar depois E põe para spawnar Só um galera Ou seja Na hora que o player Chegar na dungeon Vai spawnar só um E no caso Vai ser o boss O máximo de número De mobs Que vai sair Você põe um também Para poder sair só um Se ele vai nascer Em um bioma específico Que você escolhe O bioma específico dele E se ele vai ser Spawnado em dungeons Que dungeons são essas Aquelas dungeons padrão Do minecraft Que tem um spawner no meio Se tem chance De aparecer um spawner dele Não é um dungeon Deixa eu desmarcar E se dou um outro next Pronto galera Terminamos nosso mod Agora eu vou explicar Para vocês O porquê Que eu não posso Mostrar ele aqui Já rendemizado Porque é o seguinte Galera Você vai clicar aqui Start test Envolvimento After creation Por que? Quando você clicar em finish Vai acontecer algo Muito parecido Com aquele negócio De rendemizar Vídeo No De rendemizar Vídeo No seu programa De edição de vídeo Como é? Ele vai juntar Todos os arquivos E vai começar A compilar O arquivo Java Ou seja Isso pode demorar Cinco minutos Pode demorar Dez Pode demorar Meia hora Galera Mas é algo Que é para ter certeza Era nisso Que o programa Estava dando bug Antes Galera Ele não estava Rendemizando Ou é Compilando o mod E estava bugando Galera Que no meu caso Como eu Instalei ele Resetei ele Para ver se estava Tudo funcionando Ele vai baixar de novo Esse arquivo aqui Mas é um arquivo leve Se eu não me engano Ele é de 30 MB Ele vai baixar ele Mas é isso galera Como você marcou Aquela opção Test and Envolve Quando terminar De rendemizar Aqui Ele vai abrir Um Minecraft Esse Minecraft Ele não funciona Multiplay Ele não Dá para você Fazer outras opções Ele só funciona Para você testar O seu mod Para você saber Se ele está funcionando Mesmo Se está tudo ok Nele Ou também Se dá uma jogada Para testar ele Se caso Não abrir Galera Mas você Tiver certeza Que rendemizou Vai aparecer Um nomezinho verde Aqui no final da lista Dizendo que rendemizou E tudo mais Em inglês Se não abrir Você pode vir Nessa seta Aqui clicar em Start Minecraft Cliente de teste Você vai testar Para ver se o seu mod Vai funcionar No multiplayer Galera Mas aí Se você falar Eu quero testar O mod Como eu vou saber Se ele vai funcionar No multiplayer Você vai clicar em Start Minecraft server E ele vai testar Para ver se o seu mod Tem algum conflito No multiplayer Galera Então é isso Galera Aqui tem outras coisas Que eu vou explicar Mais pra frente Galera Toes Aqui resolves Eu expliquei o meu Eu expliquei o seu Workspace É tipo Meio que as áreas De trabalho Você pode deixar Um mod criando Aqui Outro mod criando Aqui Outro criando Aqui E feito isso Você vai poder exportar Para o seu Minecraft Você clica aqui E ele já vai jogar O arquivo JAR Lá dentro do seu Minecraft E pode exportar Aqui galera Que você vai escolher O arquivo JAR Para você poder exportar O seu mod Você vai botar um nome Dar uma versão Para ele Botar uma inscrição Escolher uma imagem Isso vai ser Java Vai ser Java Vai ser ZIP E selecionar Os outros mods Que vão ser exportados Junto com ele Galera Lembrando que Quando você clicar Aqui para exportar Você vai selecionar Um local Para salvar ele E vai começar A rendemizar De novo O ruim de criar mods Mas é isso Mas o bom desse programa É que esse tipo De essa rendemização Você tem que querer Que faz ela manual Programando e tal E esse é uma coisa Que o programa Te priva muito Só precisa de tempo E uma boa criatividade Galera A gente vai ficando por aqui Deixa aqui seu like Para se você quiser Mais vídeos Eu ainda estou pensando Direito em que Eu vou trazer em outro vídeo Não sei se vou ensinar A fazer um bioma Algo do tipo Então é isso galera A gente vai ficando por aqui Com mais esse vídeo Então é isso Deixa aí seu like Seu comentário Suas dúvidas São bem vindas Galera As suas críticas também Então é isso galera Falou, valeu E até a próxima